Não posso malhar, não posso nem ir lá, olha o Big Joe lá, todo mundo paga mó pau por esse cara, velho. O cara acho que é o dono da prisão, do presídio, tá achando que ele tá onde, pô. Qual é, velho? Tá falando sozinho aí? E aí, Mike? Sobe aí, mano. Tranquilheiro, pô. Tá de boa, velho. Gordei lá na cela, você nem tava mais na cela lá, o que aconteceu? Não, vim tomar um arzinho fresco já de manhã, tá ligado? Tinha ido tomar café e eu já puxei aqui pra fora já pra tomar um arzinho e tudo mais, pô. Ah, tô ligado, mas aí, como que tá as coisas aí na vida? Tá foda, né, mano? Os caras, olha lá, olha lá, o Big Joe lá malhando lá, todo mundo pagando um pau pra ele lá. E eu vi, mano, eu vi. Você ficou sabendo, mano, que ele arrumou briga com outro cara? Como é que é? Ele arrumou briga com outro cara, mano, o cara teve que sair daqui, tá ligado? Teve que ir lá pro hospital, mano. Não, pô, comigo... Ele arrumou treta também, tá ligado? Mas aí eu só fui pra enfermaria e tudo e ficou de boa, tá ligado? Não, mas você não foi pra machucar, não, pô. O cara foi pra matar, mano. O cara tá no hospital em estado grave, mano. Como assim, doido? Mano, tô falando, velho. Esse lugar é uma bosta, velho. Eu já tô cansado desse lugar aqui, velho. Já tô cansado desse inferno, desse daqui, desse... Onde é que é? Onde é que é? Visitinha pra você, vamos lá. Pera aí, é o quê? Pra mim? Pra mim, pô. Ou pra ele? É pra você, mais. Pra você, você, moleque. Não tô esperando pra mim, tá, não? Pra você, pra mim, pô. Pra você, pra mim, pô. Discutirão, vamo lá. Pra você, Alias. Pra você, Alias. Anda. Falou, mais. Falou aí. Falou, falou. Não tô esperando visita nenhuma, não, ô... Sou guarda. Discutirão. Dá uma visitinha pra você, entendeu? Pô, não tô esperando visita nenhuma, não, mas tá de boa, né? Beleza, pô. Vamo vira pra lá. Caramba, precisa ir. Precisa empurrar, não, pô. Calma aí, pô. Toma choque. Não, não, tá tranquilo, eu tô indo. Sacanagem, velho. Calma aí, seu guarda. Calma aí, pô. Não precisa disso, não, pô. Você tá me levando pra onde, pô? Você não tava ali na frente, não. O que que tem ali na frente? Ixi, meu advogado, velho. O que que meu advogado tá fazendo aqui, pô? Ué. Opa, rapaz. É, rapaz. E aí, senhor? E aí, senhoras. Tudo certinho, senhoras? Tranquilo? Tudo bom, isso. Tá meio exaltado aí. É isso aí, hein? É, rapaz. Consegui coisa boa aí, entendeu? Pra gente, entendeu? Como assim? O que que tá acontecendo? Consegui provar algumas coisas aqui que vão meio que bonificar você, entendeu? E é o seguinte. A gente vai ter uma reunião agora. Entendeu? Reunião como, pô? Eu não posso sair do presídio, não. Vai, tá sim. O senhor recebeu aqui a liberação, entendeu? Uma reunião bem simples, entendeu? Você só vai... Vamos seguindo logo aqui, ó. Pode entrando aqui no fogão aqui, ó. Entra aí atrás, entra aí atrás. Pode ficar no tempo aí. É pra eu entrar aqui? É isso. Pode entrar aí, rapaz. Pode entrar, pode entrar. Caraca, velho. Tá de brincadeira. Não é possível isso, não. Não é possível. Eu vou ser solto? Eu vou ser solto? Paz. Enfim. Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Você tem que entender uma coisa. Cada momento tem o seu local e sua hora, entendeu? A gente vai pra uma reunião agora, entendeu? E vamos ver se a gente consegue amenizar um pouco a sua pena. Entende? Nossa senhora, olha isso. Tem que faz tanto tempo que eu não senti esse ar aqui de fora aqui da hoje. Calma, rapaz. Não precisa chorar, não, rapaz. Tia calma, rapaz. Pelo amor de Deus. Conta de ver a cidade e tudo. Não, mas beleza, beleza. Vamos inolar o seu advogado. Muito obrigado aí. Bora, vambora. Não, tranquilo. Tô aqui pra isso, rapaz. Caraca, olha essa cidade pela janela aí, ô. Pode voar. Não, olha isso, cara. Meu Deus. Não se preocupe, não, rapaz. Quanto tempo faz que eu não via isso, ô, meu senhor? Quanto tempo faz que eu não via isso daqui? Logo, 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 logo vai estar livre de todo esse terror, rapaz. Não, pô. Olha isso, pô. Olha isso que... Nossa senhora, que alívio, que alívio de sentir um arco de cidade. Chegamos já, seu policial? Chegamos já? Já chegamos? É pra descer? Pode descer, rapaz. Eu posso descer? Tá tranquilo aqui? Eu vou... Ô, pai, que gentileza. Não vou comprar, sim. Tudo bem, caraca. Essa delegacia aqui tem história, hein, senhor? Essa delegacia aqui tem... Qual delegado tem plantão aí, hein? É o Peçanha. É o Peçanha? Perfeito. Certamente. Peçanha? Quem é Peçanha? Nunca ouvi falar nesse delegado, não. É um delegado novo, rapaz. O senhor aguarde aqui um minuto aqui na porta, ou o senhor... Tá bom, tá bom. Não, não, tô tranquilo. Vou ficar aqui no... Os senhores aí podem perguntar lá pro senhor Peçanha se eu posso entrar já, por favor? Sim, senhor. Caraca, velho. Com licença, o Peçanha. Pois não. Nós trouxemos aí o detento aí, o senhor pode recebê-lo já? É do caso do Alisson. Isso mesmo. Pode liberar, pode liberar. Tá certo, só um minutinho. Pode entrar aí, o senhor advogado. Vambora, Alisson entra aqui comigo. Eu também, eu também? Valeu, valeu. Seu Peçanha, seu Peçanha, quanto tempo, rapaz? Tudo certinho, seu Peçanha? O Alisson, tem algum problema aí, tem os braços cruzados aí? Não, 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 não. Não tem problema nenhum não, senhor. Ah, check, check. Seu Peçanha, como consta aqui no processo, entendeu? Vou buscar aqui o processo aqui. Deixa eu tirar aqui do meu... Botar aqui pra gente deixar um pouco mais aqui... Certo aqui. O senhor sabe que esse tipo de investigação que o senhor fez e usou o meu cliente... Já foi usado... Ô, seu Alisson. Sim, sim. Pode ficar um pouco mais próximo aí, por favor? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Desculpa, desculpa. Pronto. O senhor sabe, seu Peçanha, que esse tipo de investigação envolvendo cidadão, colocando a vida dele em risco, já aconteceram outroras. Aqui nessa mesma delegacia, o senhor tá se lembrado, seu Peçanha? Chantageado também, ó. Tô muito lembrado, muito lembrado. Sei disso, aconteceu vários casos desse tipo, entendeu? E como consta, como consta aqui, o meu cliente, ele foi chantageado. Correto, seu Alisson? Aham, foi, foi. Que se eu não ajudasse eles, eles iam me prender aí, entendeu? Ou seja, seu Peçanha, o meu cliente, ele foi coagido. O senhor me entende? É, é o seguinte, você tá entendendo errado. Na verdade, ele não foi chantageado. A gente fez uma proposta aí. Fui sim, fui sim. Calma, Alisson, deixa ele falar. Você tá me chamando de mentiroso, rapaz? Não, não, não. Desculpa, seu delegado, desculpa, seu delegado. Continua, por favor, Peçanha. Daí eu dei uma proposta a ele e se ele aceitasse, ele teria que fazer o serviço pra mim. Ele aceitou a proposta e ele não fez o serviço pra mim, entendeu? Então, eu não chantageei ninguém. Eu só apenas fiz uma proposta. Perfeito, seu Peçanha, perfeito, seu Peçanha. Independente do acordo que vocês fizeram, nós sabemos muito bem o que aconteceu algum tempo atrás. E o caso até está um pouco parecido, não é, seu Peçanha? Mas o senhor sabe muito bem que na outra história não acabou muito bem pro meu cliente. O senhor está se lembrado, seu Peçanha? Estou lembrado, sim. Estou lembrado, sim. Então, eu venho aqui por meio aqui de todo o meu escritório de advocacia e venho pedir aqui, entendeu? Para que o senhor revesse um pouco a pena que uma outra hora foi aplicada ao meu cliente, entendeu? E, se possível, que retirasse o meu cliente de regime fechado, colocasse ele possivelmente pra um regime semiaberto, entendeu? E, se possível, com tornozeleira prisão domiciliar, entendeu? Garantindo assim que o rapazinho aqui, o senhor Alisson, não fizesse nenhum outro de trapaças, entendeu? Ou qualquer outro de venturas aí que vai causar danos à cidade ou algo do tipo. O que o senhor me acha, senhor delegado? Podemos entrar em acordo com esse tipo de coisa, trocar esse regime? É o seguinte, pelo que eu estava notando aqui, sabe? Eu sabia que a gente iria entrar nesse assunto. E eu concordo, porque, querendo ou não, já teve outros casos desse tipo e que também foi entre regime semiaberto, entendeu? Então, eu aceito a proposta de regime semiaberto, mas com a tornozeleira. Perfeito. Então, prisão domiciliar com tornozeleira. Perfeito, então? Perfeito. Calmei. Certinho. Eu queria só que o senhor assinasse aqui, o senhor delegado, porque tudo isso aqui, todo esse procedimento, no caso... A gente está entrando em acordo, nós vamos encaminhar o seu juiz, entendeu? Eu vou ser o solto? Calma aí. Já, já eu converso com você, senhor Alisson. Só um minutinho. O senhor pode assinar aqui, senhor. Posicionar assim. Eu preciso ter sido o papel que está em cima da mesa dele também. Perfeito. Sem problema nenhum aqui, assim, ó, senhor. Ah, velho. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Eu vou encaminhar o quanto antes para o seu juiz, entendeu? Para ele já de acordo, entendeu? Dar procedência aqui, colocar a tornozeleira e liberar o meu. Só um minutinho. Posicionar aqui, tá? Certo. Posicionar ali. Ô, rapaz, você está com algum problema comigo, né? Não, pô. Por que problema? Novamente, braços cruzados aí. Ah, não, não. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que era proibido no país ficar de braços cruzados, entendeu? Senhor Peçanha, eu só tenho que agradecer, entendeu? Eu acho que desse jeito vai ser melhor, tanto para a sua instituição, presídio também vai diminuir a quantidade de pessoas. E vai ter o controle, entendeu? Essa própria delegacia aqui vai ter o controle exato de todos os passos que o meu cliente for dar por causa da tornozeleira, perfeito? Certo, certo. Calma aí, mas antes dele sair, o Alisson, eu vou chamar um policial para encaminhar ele para a sala ali, para ele assinar umas coisas também, que o Alisson vai ter que ensinar e também vai colocar a tornozeleira. Perfeito. Ô, senhor Alisson, antes do senhor se chamar, só eu vou explicar uma coisa para você. Eu fiz um acordo aqui entre o seu delegado, o senhor Peçanha, o senhor não vai mais ficar preso dentro do cárcere ali, entendeu? Caraca, muito obrigado, muito obrigado, senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Calma, mas o senhor estava em regime fechado, agora o senhor vai passar para um regime semiaberto. Tá, o que que significa? Semiaberto é que você poderia sair da prisão, só que a gente colocou a tornozeleira e vai ser uma prisão domiciliar. Você vai ficar dentro de casa usando a tornozeleira e vai ter uma área, entendeu, que você não vai poder passar. Se o senhor passar, a tornozeleira vai tocar e a polícia vai parar imediatamente onde o senhor está e vai lhe trazer de volta para a prisão. Sim, sim, então no caso eu posso ir no mercado de boa, né, então, né? No caso, exatamente, a gente tem que ver mais ou menos a metragem, se o supermercado ficar distante, o senhor não vai poder ir, não. Vale, só para avisar, independente de onde você for, a gente vai ter todo o acesso aqui no nosso computador, entendeu? Então se você sair da sua casa, a gente vai ter o acesso. Esse lugar aqui está dando muito eco, assim, é normal mesmo. Pô, como assim, pô? Eu não vou poder nem ir no clube, que fica um pouco mais distante, nem no shopping. Infelizmente não. E você está querendo demais, né, rapaz? Está sacanagem, né, pô? Não, 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 mas obrigado, não, não, obrigado, obrigado. Só tirar eu daquele buraco já, obrigado, já. Tu está querendo ir no shopping, está querendo sair, mas pensa, tu está podendo ficar na sua casa. Melhor do que ficar numa prisão, certo? Não, não, certo, certo, entendi. A gente pode fazer o processo da... Perfeitamente. O senhor delegado está preparado já aí, já, para fazer o procedimento? O senhor, o senhor, o senhor. Ele está preparado aqui, o senhor. Então vou ficar aqui na guarda de espera. A minha é da passada lá. Tá, tá. Vamos lá, cidadão. Não é, pô, não precisa empurrar não, pô. Precisa empurrar não, eu estou ouvindo aí, estou tranquilo aí. Caraca, mas eu vou ser meio que libertado, né, e tal. Onde eu fico aqui no telão aqui? Muita alegria aí, pode ficar aí. Não, não, está bom, está bom. Caraca, pô, os senhores deveriam ficar felizes por mim. Eu não sou nenhum tipo de bandido, pô. Eu estou... Ah, você é um santo. Não, pô, eu só ajudei os senhores aí, mas não deu muito certo. Cara, não para nem, rapaz, que eu vou colocar quieta aí. Tá bom, pode pôr aí. Não põe muito apertado não, pô. Não põe muito apertado não. Caraca, pô, cuidado aí, pô. Cuidado com a minha perna aí, senhor polícia. Mas, rapaz, nem coloquei ainda, estou dando a zileira. Não, o senhor já está apertando aí já, pô. Calma aí, pô. Calma aí, caramba. Que treca é esse daí, piscando aí? É a luzinha, Fih, calma. Tá, e por que está verde agora? Agora está verde, está normal, é? Ela está ativa. Tá, tá. E se ele ficar no vermelho ali, é o quê? Se ficar no vermelho é porque desativou e a polícia vai atrás de você, rapaz. Ah, não, não, está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Fica quieto aí. Eita. X... Isso é gracinha, rapaz. X... Tá bom, tá bom, acabou aí? Tá bom, tá bom. Obrigado aí, senhores, obrigado, hein. Vai, vai trocar de roupa lá. Vai falar com o seu advogado lá. Eu não tenho roupa aqui, eu acho. Eu vou ter que ir com o meu advogado, hein. De onde que ele está, velho? Cadê? Será que ele está aqui? Pode entrar, pode entrar. É, rapaz, é isso que a mulher fez. Você não acredita? Caraca, sério, não. Opa, peraí. Pois não, pois não, senhor. Deu certo aqui, ó. Deu certo aqui, tá vendo aqui, ó. A tornozeleira ali, deu certo ali, ó. Deu certo. Tá confortável a tornozeleira? Não tá muito apertada, não? Não, não, não tá apertada, não. Tá de boa, tá de boa. Só queria saber como é que funciona, né? Ele falou que tem a luzinha verde, a luz vermelha e a luz amarela. Ó, a luzinha verde é o seguinte. Se você estiver dentro da área onde a gente falou, vai ficar verde. Se você sair da área onde a gente até colocou o máximo, vai sair, vai sair e vai ficar vermelho, entendeu? Daí a polícia toda vai atrás de você. Ah, não. Então tá tranquilo, então. O meu advogado aí teria como me dar uma carona, alguma coisa do tipo assim? Ah, senhor Peçanha, o senhor pode... Podemos sim, podemos sim, senhor Peçanha, muito obrigado. Perfeito, senhor Peçanha, muito obrigado. Não tenho outras palavras além de agradecer o senhor por... O senhor tendo a ser mais maleável ao meu cliente, perfeito? Perfeito, muito obrigado também. Qualquer coisa, o meu cliente, eu estou à disposição aí da delegacia. Porventura, qualquer dúvida, coisa do tipo, perfeito? Certo, qualquer coisa, entra em contato comigo. Tranquilo, com licença, senhor Peçanha. Certo. Bora, Alisson. Obrigado aí, pô, obrigado, caraca, pô. Pô, Alisson, eu estou... Eles não deram outra roupa para você, não, rapaz? Não, não deram nenhuma outra roupa, não. Mas, pera aí, que eu vou pegar a viatura descaracterizada ali. Ok, então eu vou ligar aqui para o... Eu vou ligar aqui para um... Para um Uber aqui. Deixa eu pegar aqui o pessoal aqui, rapidão. Pode... Vou pedir aqui para o Uber aqui, rapaz, porque eu deixei meu carro lá na prisão, lá no... Segurança Massa, entendeu? Isso aí, isso aí. Deixa eu ligar aqui. Olha, tá próximo aqui. Manda um para mim, então, só que aí o senhor volta para lá, ou... Não sei, né? O senhor quer que eu peça dois, então? Eu vou pedir dois, então. Um, o senhor vai para a sua casa, aquela mansão, não é não? Aham. Eu vou pedir dois. O primeiro que chegar aqui, o senhor pega, o senhor vai para a mansão e eu espero o segundo, perfeito? Tudo bem, tudo bem. Sabe se já está chegando aí? Se tem algum... Disseram aqui que está próximo, disseram aqui que está próximo, entendeu? Ó, chegou, está ali na frente, ali, ó. Aquele ali. Posso pegar aquele, então? Pode ir do lado, pode ir do lado, perfeito. Obrigado aí, pô. Diz que é do pé, sanha, para ele não se confundir. Obrigado. Opa! Opa! Posso ir na frente aqui? Pode, pode. Tá, pô. Caraca. É, tá de boa aí o endereço aí? Tranquilo aqui. Valeu, então. Pode seguir o caminho aí, tá? Não vai acontecer nada, tá de boa aí. Tá tranquilo, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Valeu, pô. Aí foi isso daí que aconteceu, entendeu? É meio complicado, mas... É, meio complicado, né? É, meio complicado. Ah, e é essa casa aqui, essa casa aqui, ó. Aqui? Isso aí, pode parar aqui desse lado. Tá de entrada aqui, ó. Isso, cuidado aí, pô. Cuidado aí. Tá do portão. É, descontou aí no aplicativo aí? Eu acho que o rapaz que pagou lá foi pagado. Deu, já tá sete aqui. Obrigado aí, hein. Muito brigadão aí, ô. Obrigado aí. Valeu aí. Caraca, velho. Será que tá aberto aqui, mano? Não sei se tá aberto aqui. Faz tanto tempo que eu não... Não vem nessa casa aqui, mano. Será que tá aberto? Ah, tá aberto, ó. Alô, de casa! Deixa eu ver se eu tô... Alô! Alô, de casa! Pera aí, pera aí, pera aí. E aí, ladrão, 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 ladrão. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Não sou ladrão não, pô. Calma aí, pô. O que que tu tá fazendo aqui, doido? Ô, Alisson, isso é fibidão. Ô, Maureka, que aí, mano? Fala pro cara ali quando sou ladrão não, pô. Calma aí. É o mecânico ele ali. Deixa o mecânico se lascar, doido. Ô, Alisson. Caraca, como assim, velho? Alô, pisa, pisa. Esconde aqui. Calma aí, eu para de... Ô, maureka, maureka. Eu não posso fazer nada, não, mano. Tá ficando doido, rapá. Tá ficando doido, rapaz. É meu amigo, doidão. Ô, rapaz, não fugiu, não. Ô, fugiu. Pera aí, ô, Alisson. Não, não fugiu, não, pô. Eu tô em liber... Aqui, ó. Tô no anselheiro aqui, ó. Tô no anselheiro aqui, pô. Que loucura, pô. O cara acabou... O cara acabou de sair da prisão. Pera aí, ô, Alisson. O que que aconteceu, doidão? Que tu tá com essa roupa aí de presídio, pô? Ai, pô. Eu tava preso, esqueci, ó. Eu sei que tava preso, mas não era pra tu tá aqui. Era pra tu tá na prisão, pô. Tá, mas aí eu consegui um advogado bom aí, entendeu? Não, não esquece nada, não. Ó o... Caraca, velho, mano. Mas aí, pera aí. Como é que tu conseguiu sair, doidão? O advogado conseguiu aí uma liberdade em regime semi-aberto, sabe? Prisão domiciliar. Oi, doidão. Que luz é essa aqui na tua perna, doido? Ó aí, tem uma luzinha ali verde. Que diabete isso? É porque eu tô dentro do local aí, onde eles colocam pelo satélite. Ah, não. Como assim, doido? E aí, Lucão? Caraca, velho. O que que eu tô fazendo aqui, velho? Olha aí, pô. O Alisson, pô. O Alisson disse que falou com o advogado. O advogado liberou ele. Diz que botaram um negócio aí, uma luz verde na perna dele. Que diabete. Aqui, olha aí. Que brasileira, velho. Olha aí, olha aí. É, tô, mano. Tô em prisão domiciliar. Consegui ser libertado aí, tá ligado? Aí, doidão. Bicho, Alisson. Vamos fazer o seguinte. Ô, 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 seu mecânico. O senhor tá liberado. Você pode ir embora aqui, viu, mecânico? Ah, vou mesmo. Vai, 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 vai te embora. Vai te embora, doidão. Ah, olha aí. Cara chato. Eu consegui sair, velho. Consegui e tal. Doidão, doidão, doidão. Já que tu saiu, meu parceiro, vamos festejar. Entra aí no carro aí. Vamos ali dar um rolê ali. Não, pô. Calma aí, pô. Tem isso aqui, pô? Tem isso aqui? Encheu outro mecânico. Pera aí, outro mecânico. O que, rapaz? Tá, tá, tá. Eu conheci. Tá de bolha, pô. Pode estar embora aí, pô. Ô, doidão, faz o seguinte. Tá liberado já. Já apagou tua orelha e pode não tocar, beleza? Caraca, isso na moral. Não, consegui. Check, check, check. Caralho. Ô, moreca, eu não posso sair, não, mano. Como assim não pode sair? Tu tá preso, mas não pode sair de casa? Que história é essa, dois? Prisão domiciliar, velho. Eu só posso ficar aqui em casa e ir na distância de um quilômetro, tá ligado? E, tipo... Um quilômetro só? É, tipo, daqui até ali embaixo do monte. Um quilômetro, pô. Tá pra ir na praia ali, no máximo. Bicho, um quilômetro, acho que dá só pra encostar um... Esse aqui, o lacrão tá aqui na casa. Pera aí. Meu Deus do céu, doidão, mete pé. Não sei, esse cara tá doido, se liga. Mano, entra logo dentro da casa e troca essa tua roupa, velho. Todo mundo vai passar aqui, só que tá bandido, pô. Não, vou tirar, vou tirar. Mas olha aqui, meu carro, que saudade do meu carro. Ele tá ligando, mano? Eu tenho que fazer alguma chupita aqui, não sei. Claro que tá ligando, pô. A gente tava ligando ele pra justamente mudar a própria, entendeu? Nossa, velho. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, que saudade desse carro, velho. Olha isso. Não quer nem fazer racha, não, né? Não, pô. Não vou fazer racha nenhum, não, pô. E aí o TJ, mano? TJ não fez a terapia, mano. Ele... É. Aí ele é a Duda, né? Não tá conseguindo andar ainda mesmo? Ainda não. Infelizmente não, mano. Parece que é permanente, o Alisson. Porra, velho. Não sei, velho. Não sei. Uhum. Ainda tem que fazer uns exames lá, tá ligado? Mas ainda é complicado. Ah, mano, se liga. Eu vou tomar um banho aí, velho. E ver se ele chega aí pra gente, todo mundo trocar uma ideia. Pede umas pizzas aí no iFood, tá ligado? É, vamos fazer uma baguncinha. O chuveiro tá com água quente, mano? Ou tá queimado ainda? Não, tá certinho, viado. Só tomar uma banha lá de fuga. Caraca, mano. Mas que felicidade, velho. Tu voltou, mano. É sério. Eu poderia te abraçar, mas tu tá fedendo pra porra, velho. Não, não. É de lá na prisão é fedido mesmo, mano. Foi mal. Pelo menos lá coisa. Tira logo essa camisa aí, doido. O pessoal vai ficar confundindo. É, vai trocar de fuga. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar. Valeu aí, mano. Valeu. Vou tomar um L.